Os cursos começam hoje, mas as inscrições continuam abertas até o final desta semana. Então fica aí a oportunidade para todos se inscreverem. A Silmara vai explicar para a gente quais são os cursos que ainda estão disponíveis. O técnico em administração, técnico em marketing, técnico em recursos humanos e o técnico em vendas. Todos ainda estão sendo feitas as matrículas, mas ainda tem vagas disponíveis. Então tem que dar uma corridinha. E tudo gratuito, né Silmara? Qual a oportunidade que vocês estão oferecendo para esse público? Tudo gratuito, todos os cursos gratuitos com duração rápida. Os cursos de recursos humanos, vendas e marketing tem duração de um ano. O de administração, técnico em administração, um ano e meio. Então assim, não está tão difícil se capacitar, né? Passa rapidinho e são cursos muito bons. Tem um corpo docente muito empenhado, muito comprometido. Pessoas que, além de dar aula, eles trabalham na área, né? Então tem bastante experiência para trocar com os alunos. Excelente. O perfil dos nossos alunos são desde os 18 anos, né? Tem alguns de 17 que são o pessoal que ainda está cursando o ensino médio, faz o técnico paralelo. E também tem alunos que já estão no mercado de trabalho e buscam uma promoção na empresa. Estão buscando a empregabilidade e alunos, assim, já têm o seu negócio, né? E vêm para se atualizar, capacitar mais e se atualizar no mercado. Obrigada, Silmara, pelas informações. E justamente por conta da pandemia, esses cursos podem ser realizados de forma híbrida. Ou seja, o aluno escolhe se vai ser presencial ou online. Não é isso, Michele? É isso mesmo. Então, na hora da matrícula, o aluno terá a opção de escolher se ele vai preferir vir presencial quando for possível ou se ele vai preferir ficar de forma remota online. Por esse ano, nós temos essa informação. Os documentos necessários são, para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio, seria o histórico escolar original. Para aqueles alunos que ainda estão concluindo a partir do segundo ano do ensino médio, é a declaração de escolaridade original. E esses alunos que eles estão concluindo, é possível, sim, fazer a inscrição desde que eles estejam concluindo. A partir do segundo ano que eles estejam estudando, a partir do segundo ano do ensino médio, em uma outra escola estadual. Em outro período que não o do curso. O curso é noturno. E quais são os documentos que necessitam de cópia? Xerox seria de CPF, RG, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento. Esse curso, como a gente disse, então, de forma online ou presencial, o aluno pode escolher aqui na hora da inscrição, né? Isso. Aí na hora da inscrição, ele vai optar se ele prefere vir quando for de forma escalonada, o ensino presencial, ou se ele vai preferir ficar de forma online. Perfeito. Muito obrigada pelas suas informações. Então, fica aí o convite para o pessoal procurar aqui a escola polivalente para fazer a sua matrícula. Com imagens de Silvano Alves, Alice Dionísio.